Fala combatente, sejam muito bem-vindos, sequências de vídeos aqui sendo gravadas no carro, indo para a fazenda, eu sei que você curte pra caramba esse tipo de vídeo, então já deixa o seu like e já se inscreve no canal, eu olho as métricas aqui do canal e mais de 50% das pessoas que assistem os meus vídeos não estão inscritas no meu canal, não faz isso cara, me ajuda aí, bate a cabeça na parede, paga flexão, paga canguru, paga abdominal, corre ao redor do seu quarteirão, volta e se inscreve no canal, porque, porra, aqui tem muito bizu, muito conteúdo massa pra você, não é verdade? Então vamos lá, um bizu massa que eu quero dar pra você hoje é o seguinte, volte para o seu mundo, volte para o seu mundo, como assim, Tenente? Se tranque no seu mundo, lembra que eu fiz a semana Vira Bicho? Lembra? Inclusive tem a playlist aqui no canal Vira Bicho com os bizus mais épicos, mais insanos pra você aí, então eu recomendo que se você não assistiu, não acompanhou o desafio Vira Bicho, vai e acompanha aqui a playlist, eu expliquei pra vocês lá, logo na primeira aula, o que é isso, o que é que significa esse Vira Bicho, né? Então vamos lá, volta pro seu mundo, o que é isso, volta pro seu mundo? Cara, eu costumo dizer o seguinte, hoje em dia, os jovens, eles ficam pegando bizu com todo mundo, todo mundo que, você tá lá num grupo do WhatsApp, aí o cara pega e fala tal coisa, aí você já se desespera, né? Um cara que você nem sabe quem é, né? Aí você já se desespera, já pensa, pô, eu não tô fazendo isso, eu vou te seguir esse bizu, eu tô perdido, fala pra mim se não é assim, fala pra mim nos comentários se não é assim, para com isso, cara, você tem que ficar recolhido lá no seu mundo e você tem que escutar a opinião de no máximo posturando umas cinco pessoas, umas cinco pessoas, escolhe cinco boas referências na sua vida e ouve essas pessoas e não fica, não seja atingido por esse acesso de formação, tranque-se no seu mundo, quando eu estudei pro concurso de SPSEC, eu me tranquei no meu quarto, no meu mundo, eu não tinha, né? Lógico, lá em 2009, eu não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas que tem hoje, então eu não tinha contato com ninguém, primeira vez que eu vi alguém que tava estudando pro concurso de SPSEC foi quando eu fui fazer a prova e eu acho que isso é muito massa, eu não sei se eu passaria no concurso de SPSEC hoje em dia, porque eu não sei como que eu lidaria com WhatsApp, com Instagram, com Facebook, com um monte de vídeo no YouTube que tem, muitos falando coisas boas, muitos falando coisas ruins, tá? Então eu não sei como eu lidaria com esse excesso de informação, então o bizu que eu quero te dar é isso, escolha, estourando, não precisa de máximo cinco pessoas que você respeita, tá? E ouça a opinião dessas pessoas, somente dessas pessoas, não mais que cinco pessoas. Cara, três pessoas, três pessoas é mais que o suficiente e de preferência três pessoas que já foram aprovadas, ou então que se é um concurseiro, é um cara que tá estudando sério há vários anos, né? Ou então é um professor, um cara que tem um conhecimento profundo aí, de repente ele já foi aprovado num concurso, ou então ele não foi, mas ele é um cara que estuda muito, né? Que tá sempre conversando com alunos, então escolha melhor as suas referências, recolha-se no seu mundo e escolha melhor as suas referências, tá? É assim que você vai conseguir atingir um sucesso na sua vida, não é ficar ficando ouvindo a opinião de todas as pessoas que você encontra por aí, beleza? É excesso de informação mais atrapalha do que ajuda, vai por mim, vai por mim, tá? Não fica ouvindo a opinião de todo mundo porque essa porra atrapalha, beleza? Então é isso, pessoal, tá? Bisu aqui pra você, recolha-se no seu mundo, eu espero que você tenha curtido, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário e fala pra mim o que você achou desse vídeo aqui, tranquilo? Fé na missão, um abração, fica com Deus e até a próxima, tchau, tchau!